Fala, gurizada! E aí, tudo certo? Sou Arroba Aquele Mário, estou aqui para o Quiz Tricolor da KTO. Inclusive, te registra lá para dar uma brincada e fazer os teus palpites em busca dos greens, né? Quem é que não gosta dos greens? Use o promo code Pachola que tu vai ganhar 20% a mais no primeiro depósito. Estou aqui para o quiz e sou melhor que qualquer um. Vambora! Rodrigues. Caxias. Everaldo. Espinosa. 1909. Baixada. 94. Tite. Paulista. Putz. 75. Errou! Luiz Mário. Errou! Falso. Jack. Ah, é um minuto? Ah, tá. Gostou, meu? Bye, cidreira, cara. Não lembro. Acabou. Não lembro nem que time é. Não lembro nem que time é. Não, não. Tu fez umas 10. Sim, mas no total de quantas? São 20. São 20? Não, deu 13. No 13 eu não consegui responder. É, pô, mas um minuto é foda, hein? É difícil, hein? Pi! Tá, gurizado? Ó, usa o promo code Pachola, hein? Bora dar moral pra gente lá. Tamo junto. Abraço, KTO. É o Grêmio. Não adianta.